O dia das crianças já é na semana que vem e o comércio está na expectativa de recuperar o que não vendeu nos meses mais agudos da pandemia. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas mostra que o faturamento em Goiás pode chegar a 220 milhões de reais. Fernando é gerente de uma loja de utilidades e brinquedos no centro de Goiânia. Segundo ele, depois da crise da pandemia, a expectativa é que as vendas no dia das crianças sejam bem melhores. A gente passou por uma crise muito grande aí, que foi 2020 para 2021, e esse ano a gente está com expectativa muito grande em vendas no dia das crianças. O levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia apontou que 78% dos goianos pretendem presentear no próximo dia 12, um número maior que a média nacional, que é de 73%. Os consumidores pretendem gastar, em média, cerca de 240 reais na compra, um aumento de 42 reais se comparado ao mesmo período do ano passado. A data deve movimentar mais de 13 bilhões de reais no comércio em todo o país. Aqui em Goiás, o comércio espera um faturamento de 220 milhões, o que acaba sendo um termômetro para as vendas de final de ano. Nós estamos no último trimestre do ano e o comércio todo se prepara, se prepara para poder vender melhor, ter uma receita maior e o consumidor também está mais confiante para poder comprar esse ano. Ainda segundo o gerente da CDL, outro ponto importante que deve movimentar a economia no dia das crianças é a taxa de emprego. Melhorou bastante a taxa de emprego no Brasil, Goiânia não é diferente, e com isso movimenta mais dinheiro na economia, fazendo com que o consumidor possa ir às ruas, possa ir às lojas comprar. O melhor de tudo isso é que para a criançada tem brinquedo de todos os estilos e também preços, que cabem absolutamente em todos os bolsos. E se engana quem acha que a criançada de hoje se interessa só por brinquedos eletrônicos. O gerente dessa loja, por exemplo, diz que a expectativa de brinquedos convencionais para o dia das crianças é grande. Principalmente boneca, né, boneca, esses carrinhos mesmo que criança sempre adora, nunca fica para trás. Muita gente gosta das compras pela internet, mas o comércio espera que as lojas físicas também fiquem lotadas no dia das crianças.